É o grupo. A nossa equipe, eu acho que se a gente perder o conjunto que a gente tem hoje, a característica de jogar, hoje a gente não, com certeza a gente seria um time rebaixado. Já teoricamente, e na prática também seria rebaixado. Eu acho que o que levou a gente a conquistar o catarinense foi uma entrega muito grande da nossa equipe dentro do campo. Acho que a marcação dos três atacantes, porque nós jogamos com uma linha de três atacantes na frente, e todo time que joga assim, automaticamente seria um time muito exposto, vulnerável na marcação. Mas isso se compensa na consciência tática desses jogadores de frente. O Corinthians foi campeão mundial com três atacantes, né? Três atacantes, mas porque os jogadores fazem. Se você pegar um jogador, porque o jogador brasileiro não é tão acostumado a marcar, só que o futebol moderno está exigindo muito isso. Então, o atacante que não marca hoje, ele não vai ter espaço em time nenhum. Tipo, nós temos, e eu tive uma experiência assim na Coreia, nós tínhamos um atacante brasileiro de muita qualidade. Era o cara de mais qualidade que nós tínhamos no time. Mas porque não marcava, jogou um jogo só, fez gol da vitória ainda, mas não agradou aos estrangeiros, e eles não botaram mais ele jogar até o final do campeonato. Jogou 20, 30 minutos de um outro jogo lá, mas o que se exige hoje é muita marcação. E o Vadão, quando chegou no Criciúma, uma das primeiras coisas que ele quis implantar foi esse espírito de equipe. Todos correm, todos marcam, e se possível, todos puder finalizar e fazer o gol. Então, isso tem dado um crescimento grande para nós. E falando de grupo, a gente tem uma experiência boa, eu e tu, no Juventude, quando o Juventude tinha caído ali em 2008, para a Série B, montaram um time, por causa até da dificuldade financeira que já vinha, né, complicada, e um grupo, né, e a gente sentou no vestiário, um olhando para o outro e falou, meu Deus, nós vamos cair. Pelas pessoas que estavam ali, pelos jogadores que estavam ali, sabe, da dificuldade no campeonato gaúcho, e a pessoa, meu Deus, mas a gente se juntou tanto naquele campeonato, né, foi uma união tão grande, o grupo, né, como tu falou, o grupo foi tão forte. Eu acabei saindo antes, por uma proposta financeira, que eu já estava quase em final de carreira, então eu tinha que pensar na parte financeira, né, e fui para o sertãozinho, onde só tinha fera, só fera. Era a Galeano, era a Laura, só fera. E até quando chegava um jogador, chegava no vestiário, ele cantava, essa família é desunida. Agora pode ter uma noção como é que estava o nosso grupo, né. Aí eram os baladeiros lá, os crente aqui, o outro fulano ali, e aí, gente, grupo, que ganha é grupo. Se tu está fechado, Diogo, eu acho assim, se tu tem um time bom, um time qualificado, fechadinho, as individualidades acabam aparecendo, entendeu? É isso que acontece. Agora, se começar a correr um para o lado e outro para o outro, aí eu acho que isso é o forte hoje do Criciúma. E até falando em marcação, né, a gente tem o Haneke também, que é volante, né? É isso? É isso mesmo. Qual é a tua idade, meu amigo? 23 anos. 23 anos. É cria do próprio Criciúma? É cria do próprio Criciúma, isso mesmo. Ô, que tal, hein? A casa, a prata da casa. E como é que tu está vendo esse crescimento do Tigre, no caso, né, do Criciúma, em relação a esse campeonato brasileiro? É o teu primeiro campeonato brasileiro ou tu já era do grupo da Série B? Eu era do grupo, quando eu subi para o Criciúma, eu subi em 2009, né? Então eu peguei o Criciúma ali na época da Série C, e daí tive a felicidade, né, de subir ali da C para a B. E ano passado, que foi a minha primeira saída do Criciúma, né? Então, nesse grupo que subiu para a Série A, eu não estava, né? Porque foi um tempo onde que abriu outras portas para mim, né? Fui para o Campeonato Mineiro, em seguida fui jogar no ABC de Natal, né? Onde fiquei sete meses. E esse ano retornei para o Criciúma, onde meu passo pertence a eles. E para mim está sendo uma felicidade muito grande, né? Poder estar nesse grupo, um grupo de vencedores, né? Um grupo onde o objetivo ali foi traçado e todos lutam numa só força, né? Então é uma experiência nova que está sendo acrescentada na minha vida. E por não estar jogando, né? Há uma tristeza muito grande, mas tive que passar por uma cirurgia nos dois joelhos, né? É no janeiro desse ano. Onde estava com uma lesão ali de tendinose. Só que estou me recuperando ali, graças a Deus. E creio que logo vou estar aí juntamente com eles para poder ajudar eles nesse campeonato. E essa experiência lá em cima, no ABC, assim como a gente falou que o campeonato... O próprio time do centro-sul para baixo, no caso, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. A gente tem uma revés lá para cima, né? O futebol do Nordeste hoje, ele se resume praticamente à questão do Bahia e Vitória. Tirando o resto que são as torcidas, no caso, que são o Lótus. O próprio Jonathan jogou no País Sandu, lá. Jogava com 40, 50 mil pessoas no estádio, assim. Ao teu modo de ver, assim, o que falta para o futebol nordestino, o futebol do Norte, do país, para que eles consigam estar um futebol mais competitivo, assim. É falta de incentivo mesmo ou é a questão de grupo, de o pessoal não levar tão a sério como a gente leva aqui? Eu vejo, assim, no futebol nordestino, a questão do planejamento, né? E a questão da estrutura. Porque hoje, eu creio que os times daqui do Sul sobressaem, né? Muito sobre isso na questão da estrutura, né? Aqueles condições também, né? Condições para os jogadores. Então, é por isso que muitas vezes o jogador, quando fala que vai jogar no Sul, eles já ficam tranquilos. E quando fala na questão de jogar para o Nordeste, já tem aquela questão de atrasar pagamento, há uma desconfiança muito grande. Mas, uma torcida maravilhosa, né? Um fanatismo sobrenatural na questão do amor que eles têm pelo clube. Hoje, ano passado, quando eu estava lá defendendo o clube do ABC, eu vejo que no Sul, quando tem grandes equipes, como aqui, o Inter, o Grêmio, existe torcedor que, às vezes, só tem esses dois times. E lá, não. E aqui, os outros torcedores torceram para o time paulista, carioca, né? Tem aquela divisão, né? Lá, não. Lá no Nordeste, ou você, na questão onde eu estava lá, o ABC, ou é América de Natal, né? Ou, se não, você é esporte. Então, ali, o fanatismo, eu sou esse clube, é até a morte. Não tem um outro, né? E os estádios lá lotam, né? Cada jogo, assim, é impressionante. Nos treinamentos também, né? Eles vão acompanhar os treinamentos, se for até treinamento físico. Existe uma quantidade enorme de pessoas ali, olhando o treino. Então, é uma força sobrenatural que vem da arquibancada ali, que impressiona nós jogadores. E até vocês vão jogar contra o Náutico também lá. E é uma pedreira braba de jogar com eles lá. É feio, é feio. E eu vi, pelo que eu dei uma olhada no teu perfil, que a gente fala muito hoje em volante moderno, né? Mas eu acho que é volante antigo pra mim. Porque aquele burucutu ali que tem hoje, que se pede rato brabo ali, pelo amor de Deus, né? Agora, tu, não. Eu acho que tu é um jogador que eu vi tu fazendo gols. Me lembrou muito ali o Paulinho, um cara que chega bastante. É um cara que tem pegada, mas que chega, né? No ataque pra fazer... Como elemento surpresa, né, Ivo? Chega como elemento surpresa, porque é isso que faz a diferença no jogo. E eu queria saber como é que tu tá do joelho também. Passei por cirurgia, eu sei da dificuldade, que é a volta. E a tua pretensão dentro do Criciúma. Tu acha que vai ter uma possibilidade, vai ter uma oportunidade de jogar? É, na questão ali, hoje a oportunidade do Criciúma, a concorrência é grande, né? Existem vários jogadores ali de muita qualidade, de experiências, né? Por ter passado em clubes maiores, né? Então, eu tô fazendo a minha parte, né? Primeiramente pensando em tratar o quanto mais rápido, né? E me recuperar nos meus dois joelhos, porque foi uma cirurgia nos dois de uma vez só. Então, uma recuperação, ela até tem que ter mais, assim, atenção, um cuidado maior. E eu creio, assim, que quando eu voltar ali, vou fazer o meu melhor, né? Pra tentar beliscar ali, né? Uma vaguinha naquele time. Mas, meu contrato do Criciúma é até o final do ano, né? Pretendo ficar no Criciúma até o final do ano, cumprir esse contrato, né? E, creio sim, né? Uma possibilidade de eu poder estar ali, né? Um dia jogando, né? E a outra pergunta ali, eu até esqueci, poderia repetir, né? Você tinha feito uma pergunta ali? Não, eu acho, assim, eu acho que na verdade, assim, sobre a tua questão, eu sei da dificuldade, porque eu também passei uma cirurgia muito violenta de cruzado. E quando tu volta, tu volta com medo danado. Tu vai bater na bola, tu já fica... Pô, eu mancava, eu mancava. Os caras, pô, por que tu tá mancando? Tu já tá bom, mas... Eu não conseguia ter aquela confiança, sabe? Mas eu acho, pela tua condição, tu tem que... A gente fala em muita sorte, mas eu acho que sorte é capacitação com oportunidade. Se a oportunidade aparecer pra ti e tu tiver bem fisicamente capaz, tu vai lá e vai pegar e aqui, negão, é meu, agora não saiu mais, entendeu? E tem que ser assim, Reni. Tu que é lá de Astorga, né? Astorga. É uma cidade maravilhosa, meu conterrâneo lá, né? Eu sou de Maringá também. Uma cidade linda. Um beijo pra Astorga, que a gente seja Astorga. É difícil, né? Mas quem sabe tem alguém de Astorga, né? Sempre vai ter, né? Sempre tem alguém de Astorga, né? Sempre tem alguém acompanhando. Vendo Paranaense. E no caso ali, é a questão assim, hoje a confiança que eu tô tendo ali, o trabalho que tá sendo feito pelo pessoal da fisioterapia do Criciúma está sendo excelente, né? Então, eu já tô recuperando essa confiança, treinando já novamente. E pra mim tá sendo, graças a Deus, assim, tá tranquilo. E lembrei que você tinha falado sobre a questão ali do volante moderno hoje. A minha característica maior é marcação, né? Mas o futebol, como o Ivo falou, hoje o meio ele não pode mais só jogar. Ele tem que saber marcar. E o volante também, né? Por eu ter essa marcação que é nato, né? É meu mesmo, uma coisa assim que se destaca muito forte em mim. Mas eu tive que me evoluir, né? Saber sair jogando, né? Ter um bom passe, né? Porque se o jogador não evolui conforme o futebol, ele vai sendo esquecido. Então, eu procuro fazer essa diferença. Eu procuro, né? Sair jogando, né? Tendo um bom passe. E, claro, não perder a minha característica que é marcação, né? Porque hoje um time, ele tem... Cada setor tem as suas qualidades, né? Então, dentro da minha posição como primeiro volante, né? Eu tenho que anular o 10, né? Do outro time. Mas que no momento que eu tiver com a posse da bola, tenha consciência que eu tenho que, né? Ter essa qualidade pra sair, né? Com um bom passe ali de trás. Pra que o time, ele possa, né? Formar grandes jogados ali pra chegar ao objetivo, que é o gol. Amigo, então, Henrique, que o papo de boleiro tá bom, né? Os boleiros estão conversando aqui no que é da sua área e ensinando um pouco pra gente também que não é da área, né? Que é só do jornalismo. Mas a gente quer conhecer um pouco mais também, um pouquinho pelo menos, de quem são Jô e Arley, né? Que abriram o nosso programa aqui. Daqui a pouco vamos fazer o encerramento dele também. Vocês têm tocado aqui pela região. A gente sabe que o Jô, pelo menos, que a gente já conhece há algum tempo por nome, porque faz parte da política também aqui de Teutônia, né? A gente acompanhar. É daqui. Vamos saber também de onde é o Arley. Não sei se os guris querem se apresentar, mas eu sou o Jô, o Arley, na gaita o Diego, né? E nós viemos nos apresentando em diversos locais da região. E agradecer a toda a equipe que está nos dando essa oportunidade de nos apresentar também na TV, no canal 20 da NET. E é uma alegria muito grande, também uma responsabilidade. Estar aí ao lado do Ivo, do Heineken, jogadores como o Jonathan, também que tive a oportunidade de conhecer, e todos vocês. Então, nós soubemos tocar violão e eles sabem jogar futebol. E nós vamos aí fazer a nossa parte e tentar agradar a todos que estão nos acompanhando. Não é uma tentativa de derrubar o arroz, né? Para que o pessoal possa também dar um tchau, né? E nós possamos agradecer aqui a presença do Henrique, do Ivo também, né, Jonathan? Não, é muito obrigado pela presença de vocês aí, se disponibilizaram, no caso, estávamos prestigiando aí, montamos esse cenário meio que em 15 minutos, não deu isso, né? A natureza fez o trabalho todo antes, né? Fantástico, eu gostaria de agradecer, muito obrigado, gente, pela participação de vocês, tá? Mais um papo de boleiro vai ficando por aí, né, Marcio? Não sei se o Jonathan quer falar alguma coisa. Está tranquilo? É, isso aí, o arroz, para quem não sabe, é o nosso cinegrafista. Nós vamos utilizar, nós estamos hoje de uma maneira diferente, um papo de boleiro itinerante. Nós estamos aqui na Chacra Canaã, no bairro Canabarro, aqui em Teotônia. E nós abrimos com o Jô e Arley, e vamos encerrar o programa também com o Jô e Arley. Papo de boleiro volta um outro dia, para a gente bater mais papo de boleiro por aqui. Vamos lá, então. E que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar, a Deus paulistinha, meu coração, lá pro meu sertão, eu quero voltar. Feira, madrugada, na passarada, na cena alvorada, começa a cantar. Com satisfação, o rei e o burrão, cortando o estrandão, sai a galopar. Eu vou escutando, o galo ferrando, sabia cantando, meu cheque de barra.